Boa noite pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Juliana, cunhada do Adilson. Sejam bem-vindos no canal Cia Plus. Hoje estou aqui na Praça Central de Tanabi, São Paulo, do Noroeste Paulista. As cidades vizinhas aqui são São José do Rio Preto, Mirassol, Bálsamo, Olimpia é mais ou menos. A vizinha mesmo é São José do Rio Preto. A cidade aqui produz bastante cana-de-açúcar, porque aqui tem muito plantio, né? E tem uma usina de açúcar e álcool. Ali na frente é uma peixaria, logo ali é uma lanchonete, logo ali é um açaí. É bom que aqui é cheio de comércio. Espero que vocês gostem do vídeo, venham deixar o like. Estou filmando aqui do lado de baixo da Praça Central, porque estou tocando música ali em cima, mas não, nós vamos ter que silenciar o vídeo. Ali é a igreja da Praça Central, que é uma cidadezinha do interior de São Paulo. Uma cidade que tem bastante oportunidades de emprego, bastante comércio. Uma cidade que não é turística, né? Aqui não é uma cidade turística, que não tem muitos pontos para as pessoas conhecerem. Mas é uma cidadinha boa de se morar. Estou gravando esse vídeo para o meu cunhado Adilson, do canal Cia Plus, para ele poder postar. Para vocês poderem conhecer um pouquinho de Itanabi. Boa noite, pessoal. Bem com vocês? E ali atrás está o Juninho Plus, irmão do Adilson, para vocês que não conhecem. Aqui ele está na ligação com a minha sogra e com o meu cunhado. Esse é o irmão do Adilson. Isso, sou eu, pessoal. Para quem não conhece. É isso aí. Você vai para o nosso canal? Não, o canal... É isso aí. Canal Cia Plus. Fala aí, o nome do canal. Já falei as duas vezes. É o canal Cia Plus. Já falou aqui, já. Ali é o hotel. Hotel Clean. Olha lá. Vai aqui, viu? Tira. Vou tirar uma foto. O que você vai ver? Vamos ali, na beirada. Pode tirar uma foto. Ignora, pessoal. Aqui ele está na ligação ali, né? Aí ele está tentando mostrar um pouco daqui da cidade para a família dele. Aqui dá para vocês verem o nome do hotel. Clean Hotel. Uma cidade próxima da minha, que é um pouquinho de cidade turística, que eu digo, é São José do Rio Preto. Porque lá tem a cidade das crianças. Para quem tem criança pequena, geralmente leva lá. Tem shopping. Essas coisas. Aqui na minha cidade já não tem shopping, que é uma cidade pequena, né? Então não tem. Ali é uma pizzaria. E ali é outra lanchonete. Vou ver se eu consigo descer até ali na outra esquina, para mostrar um pouquinho do centro para vocês. Estou gravando esse vídeo no sábado, dia 5 de outubro. Isso aí. E a lua está linda. A gente vai tentar descer ali até na outra esquina, para mostrar um pouquinho do centro para vocês. Essa praça se chama Praça da Matriz. Conhecida por Praça Central de Itanabí, São Paulo. É isso, pessoal. Vou encerrar esse vídeo para não ficar muito longo. E vou abrir outro, mostrando um pouquinho do centro para vocês. A gente vai ter um pouquinho do centro para vocês. A gente vai ter um pouquinho do centro para vocês.